Está na linha agora, Denise, com o advogado do PCdoB. É, o doutor Celso Antônio, que foi quem protocolou o pedido, que foi atendido agora através dessa liminar pelo ministro Marco Aurélio Mello. Doutor Celso Antônio, boa tarde. Boa tarde. Oi, eu queria saber exatamente qual o teor desse pedido que foi apresentado e como é que o senhor viu essa decisão do ministro Marco Aurélio, quase aí na, na verdade, na véspera do recesso. Decisão óbvia, a meu ver. Mas qual foi o pedido, o teor do pedido, o que vocês solicitaram exatamente? O teor do pedido era o pedido que se cumprisse a Constituição e a lei. E a Constituição e a lei dizem que a prisão é só depois de transitado em julgado. Então tudo que houve antes foi um descumprimento da lei e da Constituição. E o ministro Marco Aurélio repôs o cumprimento da lei e da Constituição. Só isso. Quando foi apresentado o pedido? Já faz algum tempo, não sei de memória. E por que essa decisão só no último, de antes do recesso do judiciário? O senhor não pode saber, isso tem que ser perguntado a quem deu a decisão, não a mim? Agora, o seu objetivo na época em que foi protocolado esse pedido, era a liberdade do ex-presidente Lula? Incluir a liberdade do presidente Lula. E por que o PCdoB tomou essa decisão e o procurou para que elaborasse essa ação, pedindo a revogação? Não sei. Por que o PCdoB escolheu a mim, eu não sei. Tá, mas por que? Qual era o objetivo com essa ação? O objetivo evidente era o retorno da constitucionalidade, era isso. Agora, doutor Celso, uma pergunta. O seu partido, na figura do senhor, estava mesmo pensando nos cento e tantos mil presos que se incluem nessa decisão ou no ex-presidente Lula? Eu não sou membro desse partido. Eu sou apenas o advogado, um dos advogados que entrou. Não sou o único, foram vários advogados. Agora, o senhor foi, então, contratado especificamente para entrar com o pedido, reivindicando a liberdade dos presos que têm condenação em segunda instância, é isso? Exato. E agora, quais os próximos passos? O senhor estuda alguma medida? Quais os próximos passos a partir de agora? Não, não há passos. O passo agora é cumprirem a decisão. Mas o senhor vai entrar com o pedido de liberdade? O partido vai intermediar o pedido de liberdade? Não há necessidade disso. Tem que ser cumprido. O ordem do ministro está a ser cumprida. Olha, pela Procuradoria, pelo entendimento que há, haveria necessidade de solicitar essa liberdade. Mas a Procuradoria-Geral da República pode entrar aí com uma ação contra essa liminar que poderia, em tese, ser derrubada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. O senhor está fazendo esse acompanhamento? Estou esperando, porque eu não recebi nenhuma intimação. O senhor acha, então, que a lei está sendo cumprida agora, com essa decisão do ministro Marco Aurélio Mário soltando condenados? Ela ficou descumprida durante todo esse tempo. Enquanto os condenados estavam presos? Exato. E agora, eles sendo soltos, a lei está sendo cumprida? A lei está sendo cumprida. O senhor foi avisado antecipadamente dessa decisão? Não, não fui. E o senhor aguardava essa decisão ainda para hoje? Já havia uma expectativa de que saísse ou não? Eu entrei com isso há pelo menos um mês, né? Mas não tem... O senhor dialogou com o ministro Marco Aurélio Mário, doutor? Como? O senhor entrou em contato com o ministro Marco Aurélio? Agora não. E antes? Antes eu entrei em contato com todos os ministros. E qual foi a resposta? Como é que foi o diálogo com o ministro Marco Aurélio? Não, não há resposta. Eu simplesmente mostrei o que a Constituição disse. E como foi a recepção dele? O que ele respondeu? Do modo geral, todos receberam um bem com educação. Só isso. E aí mostrou a disposição de atender esse pedido e soltar os condenados. Eles não tinham que mostrar a disposição tal ou qual. Eles são ministros. Você pede e eles resolvem. Foi isso que aconteceu. É, o senhor não estava se lembrando, mas o pedido foi protocolado um dia 18 de abril deste ano, mês em que foi preso o ex-presidente Lula. E é uma ação direta de constitucionalidade, é isso? É isso mesmo. É porque o senhor acredita que esse pedido ficou parado tanto tempo no Supremo e só agora houve a decisão. Isso deve ser perguntado aos ministros do Supremo, não a mim. Mas depois disso... O Marco Aurélio, né? É. Mas o senhor não chegou a entrar em contato depois disso, como o senhor dizia? E aí... Não, eu entrei em contato na ocasião que entrei com a petição. Eu não. Que um grupo de advogados entrou com a petição. Nessa ocasião, como é natural, como fazem os advogados sempre, procuramos todos os ministros do Supremo pedindo a eles que atendessem. Só isso. Mas mais recentemente não, não teve nenhuma conversa. Mais recentemente nenhuma conversa com ninguém. A última vez que o senhor falou com o ministro Marco Aurélio Mello foi quando, mais ou menos? Ah, foi naquela ocasião em que eu entrei com a petição. Agora, doutor, diversos movimentos de rua, né, convocaram vigília em frente ao Supremo do Tribunal Federal, há diversas manifestações nas redes sociais contra a decisão do ministro Marco Aurélio. Eu queria a opinião do senhor. Se o senhor acha que a decisão dele está em consonância com os anseios, com o resultado das urnas, com todo esse movimento que a gente acompanha no país nos últimos tempos. Eu acho que eu posso responder a esse respeito o seguinte, está em consonância com a Constituição em Igreja. Certo, mas do ponto de vista da opinião pessoal do senhor, o senhor acha que está em consonância com as ruas? Eu não me preocupo minimamente com as ruas, viu? Eu sou advogado, não sou observador político. E com a situação dos outros presos, depois de condenação em segunda instância, tem alguma preocupação? Não. Também não? Então, qual foi o motivo estopim dessa decisão? O estopim foi o fato de estar sendo descumprida a Constituição e as leis. Não foi o ex-presidente Lula, porque o pedido foi apresentado, como a Denise disse, dez dias depois da prisão do ex-presidente Lula. Mas não tem nenhuma relação com ele? Não sei se tem ou não tem. Se tem, eu até estimo, porque eu acho que a prisão do presidente Lula era uma vergonha, na minha opinião. Mas na época que o senhor entrou com esse, protocolou esse pedido, o senhor não conversou com o PC do B, para saber exatamente quais seriam as intenções? Eu não conversei com ninguém, recebi simplesmente... Não, mas eles te contrataram, o senhor faz o pedido, o senhor não... Conversa com os clientes? Eu não tenho necessidade de conversar. Alguém me pede promover uma ação, eu movo. Só isso. Mas ninguém apresentou nenhuma justificativa para embasar o pedido também, né? Faz parte do trabalho, né? Está lá no trabalho, não está. Como assim? Não entendi. Está no trabalho, justificativa do pedido. Então, mas quando o senhor protocola o pedido, há necessidade de citar um exemplo de uma situação que estaria contrariando a Constituição? Não, não há necessidade. Mas o motivador, então, não foi o ex-presidente Lula, é isso? Olha, se foi o ex-presidente Lula, eu não sei. Eu sei que, na minha opinião, o presidente Lula estava preso injustamente, e com uma finalidade muito clara, impedir que ele disputasse a eleição, porque ele ganharia. Ok, doutor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Até mais. Até mais.